cumprir, vai se cumprir, é um pensamento que Deus tem sobre você e desde que você nasceu que Deus ele tem esse pensamento, é um plano de Deus para sua vida e esse plano vai se cumprir agora, vai se cumprir agora por esses dias e é por isso que Deus me traz aqui como boca de Deus na terra para abrir os teus olhos e preparar você, se prepara, porque o pensamento de Deus ao teu respeito já está perto de se cumprir, Deus abençoe você que chegou aqui agora, eu estarei orando por você hoje, no final dessa mensagem, dessa revelação para a tua vida, eu quero orar por você para que haja uma confirmação de Deus nesse negócio, mas antes eu convido você a estar comigo aqui e colocar o seu nome nos comentários, com muita fé no coração, coloque seu nome e diga assim, pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim porque eu sou carente das suas orações, eu também peço que você dê o ok, que é o seu like, esse dedinho para cima, que você aperta aqui embaixo nele para que o YouTube possa entender que o conteúdo, ele é legítimo, é original e não fere a plataforma, está certo? Escuta isso, tem um pensamento de Deus que vai se cumprir, vai se realizar na sua vida, que o inimigo queira ou não queira, que o inimigo aceita ou não aceite, Deus vai cumprir um plano na sua vida que já há muito tempo já deveria ser cumprido, porém Deus reservou tudo, tudo para esse momento agora, é justamente esse momento agora que você está vivendo, que você vai viver agora, que você vai desfrutar do pensamento de Deus na sua vida, já vai colocando aqui antes de eu contar tudo, vai colocando aqui nos comentários e diga assim, eu vou viver o melhor tempo, coloca aqui nos comentários, eu vou viver o melhor tempo porque realmente chegou um novo tempo para você, realmente chegou o tempo em que Deus vai tirar, aleluia, todo o empecilho, toda a obra maligna do teu caminho e ele vai colocar a mão dele e ele agora vai dirigir a tua a tua vida, é um novo tempo para você viu, é um novo tempo de Deus, baseado em tudo o que Deus pensou e está pensando ao teu respeito, Deus ele está pensando ao teu respeito e ele tem esse novo tempo para você, já colocou aqui embaixo, escreve aqui embaixo assim, diga assim, eu vou viver o melhor tempo, louvado seja Deus, se você crer, coloca aí um novo tempo da parte de Deus, o melhor tempo da parte de Deus para que se cumpra aleluia, essa verdade no seu caminho, Deus ele é fiel e ele vai cumprir, aleluia, na sua vida, aleluia, tudo aquilo que ele planejou, que ele pensou e está pensando ao teu respeito, você vai viver esse novo tempo, você vai viver o novo tempo do senhor, que o inimigo queira ou não queira, esse novo tempo, ele está sendo reservado para você e eu vou contar tudo aqui, mas antes eu quero ler uma palavra para você que chegou aqui agora, essa palavra se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 até o 4, que diz assim, pareceu bem, a Dario constituir sobre o reino, há 120 setrapas, tá, que estivessem por todo o reino e sobre eles, sobre esses 120, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses setrapas, satrapas, dessem conta, para que o rei não sofressem dano, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e setrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em reestabelecê-lo sobre todo o reino, então os presidentes e os setrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele, nem um erro, nem culpa, escuta isso em nome de Jesus, o pensamento de Deus sobre você, Deus ele tem um pensamento totalmente diferente para cumprir na tua vida e o pensamento de Deus se cumprirá, que o inimigo queira ou não queira, porque o pensamento de Deus se desenvolve na realidade que você está vivendo, Deus ele pode a qualquer momento usar alguém para abençoar você e ele manda dizer a você que ele vai usar alguém para lhe abençoar, tem pensamento de Deus sobre você que vai se cumprir e vai ser agora por esses dias, é por isso eu estou me levantando aqui como boca de Deus já para preparar você, se prepara, porque tu vai viver um novo tempo da parte de Deus, a irmã Valdir já está dizendo que a live está travando, mas alguém aqui está sentindo a live travando, sim ou não queridos, porque de manhã já tivemos um problema, a live parou no meio do caminho, em nome de Jesus eu creio que não vai repetir esse problema, mas alguém está vendo aqui a live travando, além da nossa irmã que falou aqui, louvado seja Deus, escuta, porque o pensamento de Deus há de se cumprir na tua vida, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, escuta isso, para a glória de Deus, Daniel foi escolhido, glória a Deus, como um dos presidentes, entre três ele foi escolhido para ser presidente sobre cento e cento e vinte homens para que aquele país fosse bem organizado e o rei não sofresse dano, porém Daniel ele se destacou, a Bíblia diz que ele se distinguiu, ele foi diferente e havia um motivo para isso, é que sobre ele estava um espírito excelente, ou seja, o espírito de Deus estava sobre Daniel, e por isso ele se destacou e suscitou a inveja dos inimigos, redobre a atenção porque é com você que Deus está falando, Deus manda dizer a você que sobre você está vindo agora um espírito excelente, um espírito de excelência está vindo sobre você para que tudo na tua vida comece a dar certo, para que tudo na tua vida comece a fluir, para que tudo na tua vida comece a acontecer, está vindo sobre você o espírito de Deus para abrir portas para você e para colocar você em um lugar de destaque, se prepara porque está vindo um lugar de destaque da parte de Deus para você, é um lugar de exaltação que Deus está reservando para você e ele estará usando alguém que tem autoridade na terra para ter um encontro com você, se prepara porque alguém vai te buscar, alguém vai chegar até você e vai lhe dar a mão, é o que você precisa, você está precisando de apoio, você está precisando realmente de alguém que lhe dê a mão e não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém que Deus escolhe, alguém que Deus envia, alguém de longe a qualquer momento pode vir te buscar para te dar a mão e te tirar dessa situação, sobre você está o espírito excelente, o espírito de Deus ele vem sobre sua vida, o mesmo espírito que estava na vida de Daniel está vindo sobre você hoje para que você comece a brilhar, redobre a atenção, você vai começar a brilhar de uma maneira linda e você vai chamar a atenção, Deus vai dizer a você que ele vai lhe destacar, viu, no meio dos teus você vai ser destaque, você vai ser diferente, mais do que já é e isso vai provocar, aleluia, uma grande mudança na tua vida, aí nesse lugar onde você está, aí nesse ambiente do teu trabalho, Deus manda dizer a você que ele vai destacar você nesse ambiente e tem gente que tem condições de lhe ajudar, que vai lhe observar, Deus vai abrir os olhos de alguém para enxergar você, alguém que não está lhe enxergando, alguém que não está lhe vendo vai começar a lhe enxergar e você pode dizer, mas pastor, aleluia, já faz muito tempo que ninguém me vê, já faz muito tempo que ninguém me enxerga, já faz muito tempo que eu não sou visto, que eu não sou vista o tempo de você ser vista chegou, viu, o tempo de você ser enxergada, aleluia, chegou o tempo de alguém que não te via começar a começar a te enxergar, ou seja, chegou o tempo em que Deus vai fazer você aparecer Deus vai te tirar do anonimato, olha aí, Deus vai te tirar do anonimato e vai te colocar no meio dos grandes porque você passou pelo deserto e não desistiu você passou pelo deserto e ainda está no deserto e só você e Deus sabe o que você tem passado e enfrentado porém você não desistiu você sofreu e vem sofrendo você tem sofrido bastante nesse deserto aleluia, em um lugar de solidão e de desprezo aonde ninguém consegue te enxergar mas chegou a hora aleluia de Deus descer sobre você o espírito de excelência o mesmo espírito que estava sobre Daniel está vindo sobre tua vida e você vai começar a brilhar no meio desses que aí estão você vai começar a se destacar se prepara porque tem uma obra de destaque para você aleluia tem uma maneira diferente de Deus trabalhar na tua vida Deus vai fazer diferente na sua vida meu irmão assim como Deus fez com Daniel Deus vai fazer diferente com você agora escuta porque esse espírito de excelência que é o mesmo espírito de Deus ele vai começar a trabalhar de dentro para fora tem duas coisas que Deus ele vai fazer na tua vida por esses dias a primeira coisa Deus vai abrir os teus olhos Deus vai abrir os teus olhos para você começar a enxergar tá já faz muito tempo que você aleluia tem batido com a cara na parede porque você não tem enxergado bem a situação você não tem entendido bem o cenário em que você se encontra mas Deus está dando um espírito de revelação de entendimento a você para que você comece a enxergar aleluia o cenário em que você se encontra a segunda coisa que esse espírito de excelência vai fazer em você é que ele vai lhe capacitar para esse novo tempo que você vai viver você precisa entrar nesse novo tempo capacitada capacitado preparado para as coisas que há de vir até você Deus está te capacitando para que você venha se destacar nesse tempo em que você está vivendo aleluia aleluia Deus ele manda dizer que os pensamentos dele a teu respeito todos esses pensamentos irão se cumprir e operando Deus quem é que vai impedir vai recebendo aí em nome de Jesus tem algo a ser feito tem algo a ser feito e só você poderá fazer vai aparecer uma necessidade aí nesse lugar e só você poderá resolver esse problema vai ter muitos que vai se dispor a resolver e não vai conseguir mas você vai ser a solução para um grande problema que vai aparecer e vai ser aí que Deus vai destacar você no meio dos mais dos mesmos que aí está até hoje você tem sido descartável até hoje você tem estado no anonimato até hoje você tem estado como alguém aleluia que não tem peso nenhum nesse lugar mas a partir de hoje se prepara porque você vai ser uma utilidade aí nesse lugar vai ter visão pra você quem não te enxerga vai começar a te enxergar quem não te vê vai começar a te ver quem não te observa vai começar a te observar aleluia vai redobrando aí em nome de Jesus vai redobrando aí em nome do Senhor Jesus aleluia porque ele está preparando olha aí olha o que Deus vai dizer ele está preparando um lugar de destaque pra você sabe por quê? porque você foi humilhada até agora você foi humilhado até agora mas chegou o momento de Deus mudar o quadro da tua história a Bíblia diz que o rei Dario pareceu bem ao rei Dario constituir vinte cento e vinte homens aleluia cento e vinte príncipes e três presidentes sobre esses cento e vinte cujo qual Daniel fazia parte de um dos três escuta pareceu bem o que significa parecer bem significa enxergar desse jeito parecer bem significa achar que isso é o melhor a se fazer parecer bem significa entender de uma maneira aperfeiçoada ou seja Deus vai abrir os olhos de alguém pra enxergar você Deus vai abrir os olhos de alguém pra enxergar você viu e é alguém que até hoje não vinha enxergando é alguém que até hoje não vinha enxergando você não vinha observando você passava por você e parece que você nem existia passava por você e não enxergava aleluia algo de diferente em você mas a partir de hoje essa pessoa vai olhar pra você diferente a partir de hoje alguém vai ver algo de especial em você Deus tá colocando em você um espírito especial um espírito de excelência que vai fazer você ficar mais bonita vai fazer você ficar mais bonito vai fazer você ficar mais atraente quem não via nada em você vai começar a ver irmão aleluia se prepara porque tu vai chamar atenção ô glória pareceu bem a Darío constituir sobre o reino ô aleluia constituir sobre o reino e essa constituição aleluia de Darío que significa levantar pareceu bem a Darío levantar destacar colocar na cena tirar do anonimato e colocar no lugar de destaque se prepara se prepara nenhuma timidez vai impedir nenhum atrapalho vai impedir porque Deus vai te tirar do anonimato e vai te colocar em cena a cena vai virar escuta isso vai ter mudança de cena e nessa nova cena o protagonista a protagonista vai ser você você vai ser a principal dessa cena sabe por quê? porque já faz muito tempo que você está no bastidor já faz muito tempo que você está só assistindo a situação como alguém que não pode influenciar em nada alguém que não pode dar uma palavra por nada quantas e quantas vezes as coisas têm acontecido e você não tem tido força para se intrometer você não tem tido força para consertar a sua palavra não tem tido peso nesse lugar a palavra de todo mundo tem peso menos a sua a palavra de todo mundo tem peso menos a sua todo mundo fala e todo mundo escuta mas quando você fala ninguém escuta mas pareceu bem pareceu bem a Deus tirar você do anonimato e colocar você em evidência pareceu bem a Deus aleluia levantar você justamente depois de um longo tempo de inatividade ou seja já faz tanto tempo que você estava precisando de uma ação já faz tanto tempo que você está precisando viver uma coisa nova não é verdade já faz tanto tempo que você está em inatividade ou seja inativa já faz tempo que você está inativo você está sem protagonismo nenhum já faz tanto tempo que nada novo acontece já faz tanto tempo que você está nesse deserto que você tem dito adeus senhor faz algo novo na minha vida senhor deixa eu viver uma novidade escuta minha irmã escuta meu irmão porque tem novidade de deus para você eita glória aleluia e vai dando glória aí viu porque deus ouviu deus ouviu quando você disse senhor eu quero viver algo novo eu quero viver uma nova experiência eu quero novidade aleluia glória a deus e deus te tira deus te tira de um grande momento de inatividade e te coloca num lugar de destaque se prepara arregaça as mangas porque tem novidade para você viver tem coisa nova ô glória e eu falo como a cantora a boa chegando o acontecendo e não importa o que eu sofri o que importa é que eu sobrevivi você crê tem coisa boa chegando é pra você viu tem algo acontecendo tem algo acontecendo irmão valeluia porque esse deus ele pode tudo e não importa o que eu sofri o que importa é que eu o que importa é que você sobreviveu o deserto tô todo arrepiado aqui o deserto foi longo mas você não morreu no deserto você tá viva ei eu olho pra você e vejo vida eu olho pra você e vejo novidade eu olho pra você e vejo um trabalhar de deus na tua vida eu vejo um trabalhar de deus começando a acontecer na tua vida porque deus está movendo estrutura pareceu bem a deus constituir você aleluia para viver uma novidade tá deus aleluia tem lugar de destaque pra você tá no meio de multidão deus ele vai te destacar no meio de multidões deus ele vai mostrar que você é diferente o negócio com você é diferente ei porque onde está o espírito de deus existe diferença aonde se encontra alguém com o espírito de deus existe novidade existe coisa boa e é por isso que quando você chega no lugar milagres começam a acontecer é por isso que quando você chega no lugar coisas diferentes começam a acontecer aleluia você chama muita atenção porque o espírito de excelência de deus está sobre tua vida e a bíblia diz que daniel era um dos três que governava os cento e vinte príncipe olha o que deus manda te dizer deus manda dizer a você que o plano dele pra você é colocar você no controle tá o plano de deus pra você é colocar você no controle tá deus vai te tirar aleluia de uma situação em que você estará rebote e deus vai te colocar no controle da situação é tem alguém que está fazendo como quer tem gente aí que está fazendo do jeito que quer aleluia tem gente aí que está fazendo do jeito dele tem gente aí que está fazendo do jeito dela e não quer nem saber se isso tá doendo se isso tá machucando em você e você até esse momento tem baixado a cabeça porque você entendeu que o tempo de deus não chegou mas agora eu venho aqui dizer a você levante a cabeça porque pareceu bem a deus colocar você por cima deus entendeu que é a hora de colocar você por cima da situação é a hora de você começar a governar a sua casa é a hora de você começar a governar o lugar que você mora é a hora de você começar a governar lá no trabalho é a hora de você começar a governar na tua família Deus te levanta como liderança viu ser forte e tenha bom ânimo porque Deus ele te levanta como liderança Deus te levanta pra governar a última palavra aí abaixo de Deus tem que ser a sua se você dizer não é não se você disser sim assim acabou se você disser não é não se você disser sim é sim a partir de hoje vai ser desse jeito a partir de hoje Deus vai colocar um peso na tua palavra na tua boca a partir de hoje Deus te levanta nesse lugar com autoridade eu vejo Deus colocando um cajado na tua mão recebe nome de Jesus e esse cajado representa autoridade para você dar a última palavra nesse lugar você não vai deixar o inimigo fazer o que quer você não vai permitir que o inimigo venha se irandar na tua casa não porque aí quem governa primeiramente é Deus e depois você está sendo repreendido uma obra contrária contra você e Deus te dará força autoridade cajado na mão para repreender e expulsar o maligno que tem se levantado contra a tua vida isso faz parte dos pensamentos de Deus para você te encher de autoridade para você repreender o mal que tem se levantado e que tem tido voz neste lugar ei aonde você está o inimigo não se anda viu aonde você chega o inimigo não tem vez bota isso na sua cabeça aonde você chega o inimigo tem que correr porque a autoridade de Deus está com você agora escuta pareceu bem ao senhor aleluia fazer isto com Daniel colocar colocar Daniel como cabeça aleluia só que a bíblia diz que esse motivo isso tudo acontecia com Daniel porque nele estava o espírito de excelência você sabe o que é espírito excelente você sabe o que é espírito excelente é aquilo é aquilo que excede extremo que é excessivo em tudo que é perfeito em tudo tudo que Daniel fazia Daniel fazia com perfeição tudo que Daniel fazia dava certo Daniel pegava uma coisa pequena e se transformava em grande Daniel ele plantava um grão e aquele grão nascia multiplicado aonde Daniel colocava a mão o negócio prosperava e isso também vai acontecer com você isso também vai acontecer com você Deus está colocando sobre você um espírito excelente um espírito que transborda um espírito de multiplicação um espírito aleluia de perfeição a partir de hoje minha irmã tu recebe tu recebe meu irmão a partir de hoje recebe aí para a glória de Deus recebe aí para a glória de Deus a partir de hoje aonde tu colocar a tua mão vai ter multiplicação na tua vida vai recebendo aleluia onde você colocar a sua mão vai ter multiplicação vai ter gente que vai ficar de boca aberta porque vai ver multiplicação na tua casa vai ver multiplicação no teu lar aleluia aleluia se prepara porque tu vai ter para emprestar eita já vai nevar sério Deus está colocando sobre você estou todo arrepiado aqui irmãos Deus está colocando sobre você aleluia um espírito de excelência você não vai precisar de ninguém é o contrário tem gente que vai chegar até você ai decanta alavante você vai chegar até você para pedir a você aleluia escuta isso em nome de Jesus o espírito de multiplicação de perfeição que transborda todas as coisas está vindo sobre tua vida de uma maneira excessiva de uma maneira extrema que não dá brecha para o inimigo a partir de hoje através de você Deus ele vai de catê manavacé fechar todas as brechas para que o inimigo ele não entre ei para que ele não entre mais na tua vida nem na vida dos teus nem na vida da tua família nem na vida do teu povo aleluia para querer atrapalhar aleluia porque sobre você vai ter um espírito excessivo transbordante multiplicador perfeito espírito santo santo de deus que te enche com perfeição para te colocar em um lugar de destaque aleluia lembre-se que deus te levantou como luz para você brilhar e a tua luz vai causar impacto neste lugar até quem não te via vai começar a te enxergar até quem te desprezava vai começar a te dar valor escuta isso porque a palavra de deus diz que daniel se distinguiu aleluia se distinguiu ele começou a se erguer ele começou a se tornar rei que tava sé aleluia escute isso porque você vai começar a se erguer é é desse jeito até hoje você tava murcha como uma flor que ia perdendo o seu brilho e ia fenecendo você tava murcho murchando até hoje você tava murchando mas a partir de hoje você vai se erguer tá a partir de hoje você vai aparecer a partir de hoje você vai mostrar a glória de deus sobre tua vida vai recebendo aí em nome de jesus porque deus ele te levanta para que você transmita a glória dele através de você vai recebendo em nome do seu jesus christio a bíblia diz que daniel se distinguiu o que é se distinguir mim o que é se distinguir no meio dos outros se distinguir significa você se tornar diferente é alguém olhar e ver que tem um ponto diferente em meio a outros pontos aleluia você é inconfundível e alguém não te enxergou até hoje mas vai começar a te enxergar a partir de hoje vai recebendo vai recebendo aleluia e a bíblia diz que os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar daniel sabe por que porque o rei ele pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino o que significa isso que já tem alguém de olho em você tá Deus já abriu os olhos de alguém para enxergar você já tem alguém de olho em você já tem alguém lhe vendo já tem alguém lhe enxergando lá no trabalho já tem alguém lhe enxergando aí nesse lugar e se prepara porque alguém vai te dar a mão Deus quando ele quer ele abre os olhos de quem pode ajudar para lhe ajudar tá Deus quando ele quer ele levanta quem tem para ajudar a quem não tem ele levanta quem pode para ajudar a quem não pode e já tem gente aí de olho em você já tem gente aí dizendo essa daqui tem futuro eita glória já tem gente olhando para você e dizendo esse daqui tem futuro eita glória já tem gente vendo coisa nova em você já tem gente vendo que você é diferente já tem gente dizendo que você está num lugar que não é para você já tem gente dizendo olha ela está nesse lugar mas não é para ela ele está nesse lugar mas não é para ele já tem gente escuta em nome do senhor jesus cristo porque deus ele está no controle da situação e ele manda dizer a você que os pensamentos dele vai se cumprir na tua vida e vai ser agora vai ser justamente nesse tempo porque o deserto que tu vem enfrentando é um deserto extenso de longa data é um deserto aleluia que tem permanecido por muito tempo e quem está de fora não percebe irmão quem está de fora pensa que está tudo bem com você quem está de fora chega até a te condenar a te acusar chega até a dizer coisa ao teu respeito que não convém enquanto isso tu está em uma luta tão grande tão grande que muitas vezes aleluia o teu único refúgio é chorar muitas vezes o teu único refúgio é chorar pelos cantos aleluia chorar pelos cantos aleluia porque tu não tem alguém que possa te dar a mão não aparece uma única alma que se quer que possa dar a mão a você e dizer verdadeiramente venha pra cá porque eu vou te ajudar não é assim mas os pensamentos de Deus são maiores do que o teu os pensamentos de Deus é diferente o que Deus tem pra você é diferente do que um homem pode imaginar o que Deus tem pra você é diferente do que a mulher pode imaginar o que Deus tem pra você aleluia é totalmente especial aleluia e por isso vai ter surpresa na terra agora escuta porque a palavra de Deus ela diz que aqueles homens os 120 satrapas e os outros dois presidentes eles também viram aleluia que havia algo diferente com Daniel e eles começaram a procurar uma ocasião sabe irmão procuraram uma ocasião para parar Daniel escuta isso o inimigo ele também vê você o inimigo ele também enxerga a tua qualidade o inimigo também enxerga que existe algo diferente com você existe algo totalmente diferenciado o inimigo já observou e viu que você é diferente ele já observou e viu que tem algo especial em você e é por isso que está se levantando guerras contra a tua vida é por isso que está tendo levante contra você é por isso que você está passando por essa situação sabe por quê porque os olhos da inveja já lhe enxergaram os olhos da inveja já lhe observaram e estão aleluia tudo armado contra você mas não se preocupa tá não se preocupa porque quem te levantou foi Deus não se preocupa com arrumadinho com fuxicada com feitiçaria e olho grande inveja não se preocupa porque quem te levantou foi Deus aleluia vai recebendo aí querido vai recebendo aí a providência de Deus vai recebendo aí a certeza e a convicção de que o que Deus tem para você é lindo é lindo é grande e que ninguém pode parar ninguém pode impedir o que Deus tem para você vai colocando aí nos comentários e diga eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo coloca nos comentários confere o teu coração e diz eu recebo ninguém ninguém nesse mundo pode lhe parar ninguém nesse mundo pode parar você porque quem tem negócio com você é Deus quem tem negócio contigo é o Deus todo poderoso aleluia e quem se levantar contra você só se levanta para cair aleluia só se levanta para cair sabe por quê porque você não está sozinha você não está sozinho você tem alguém poderoso por você e esse alguém se chama Senhor dos Exércitos o Senhor Iavé aleluia aquele que é poderoso na batalha e que não perde guerra nenhuma Deus manda dizer que ele está fazendo coisa nova na sua vida tá Daniel foi escolhido e eles procuraram ocasião contra Daniel deixa eu dizer uma coisa para você irmãos deixa eu te dizer uma coisa tem gente aí procurando ocasião contra você tá procurando ocasião contra a tua vida é por inveja tá tá procurando brecha em você para poder entrar tá entendendo na tua vida e começar aleluia a te condenar para querer lhe atrapalhar entendeu cuidado o Senhor manda você abrir os olhos tá você você não tem amigo aí nesse lugar viu você não tem amigo aí nesse lugar cuidado com quem tá se fazendo de amiguinho cuidado com quem tá se fazendo de amiguinho porque já já tem gente de amiguinho em você viu já tem gente de amiguinho em você porque já viu já viu coisa diferente em você já viu coisa diferente já viu brilho já viu brilho em você aleluia e eles procuraram e eles procuraram ocasião contra Daniel e o inimigo é assim irmãos quando ele não acha defeito em você ele começa a inventar tá começa a inventar e é por isso que tem gente que fica inventando que fica inventando conversinha contra você conversinha contra o teu nome porque porque não vê defeito não tem o que fazer aí fica inventando conversa contra você mas não te preocupa porque não tem cova de leões não tem leões que possa lhe devorar ou atrapalhar aquilo que Deus tem pra você muitos podem até tá se levantando por inveja por inveja porque me revela Deus que tudo isso que tá acontecendo com você é inveja tudo isso que vem acontecendo contra a sua vida nesses últimos dias é inveja inveja tremenda contra você tá uma inveja tremenda contra você tem se levantado aleluia por esses dias e por isso fica inventando de tudo que é pra poder te derrotar que é pra poder te destruir aleluia mas Deus tá te destacando mais ainda Deus está destacando você o espírito de excelência de Deus tá vindo sobre você aleluia pra que você venha se destacar em meio a todos esses invejosos em meio a todas essas invejosas aleluia que tá querendo que tá querendo parar você que tá querendo derrubar você que não tem o que fazer e vive só pesquisando a tua vida para querer fazer você parar olha Deus ele é lindo Deus é maravilhoso e ele te levanta pra realizar todos os pensamentos dele sobre você aleluia Deus glória a Deus escuta isso louvado seja Deus aleluia louvado seja o nome santo de Jesus aleluia escuta isso porque o que é teu é teu e ninguém toma aleluia o que é teu é teu e ninguém toma é maravilhoso o que Deus tem pra você é fiel e poderoso o que Deus tem pra realizar na tua vida e você não vai fugir da raia eita glória Deus manda dizer a você que você não vai fugir o inimigo pode até tá apertando mas você não vai correr o inimigo pode até tá querendo sufocar mas você não vai correr o inimigo pode até tá querendo atrapalhar mas você não vai correr coloca aqui nos comentários e diga assim eu não vou correr lá não aqui não aqui não tem mulher pra correr não viu aqui não tem homem pra correr não viu porque você não tá só olha o que é que Deus tá lhe dizendo você tá proibida de correr desse lugar você tá proibido viu de correr desse lugar aleluia porque maior é o que tá com você pode se levantar um gigante filisteu você não vai correr irmã Débora aleluia você não vai correr porque Deus ele é contigo Deus ele é com você quem vai correr é o inimigo irmão quem vai correr é a tua inimiga pra saber que com você ninguém brinca pra saber que o poder de Deus na tua vida é verdadeiro e que a palavra de Kalamanavassé que a palavra revelada a Deus pra sua vida é fiel aleluia está vindo um tempo em que Deus está te destacando está vindo um tempo em que Deus ele está te revelando está vindo um tempo em que Deus está colocando sobre você uma honra uma honra tão grande aleluia que vai chamar a atenção dos invejosos e eles querem apertar porque sabe que está vindo pra você o cumprimento o cumprimento dos planos de Deus está vindo sobre você o cumprimento da bondade do projeto que Deus tem falado está vindo sobre você e eles querem apertar tá aleluia e começaram a inventar coisa contra Daniel começaram a querer pegar Daniel na fraqueza começaram a querer pegar Daniel no erro começaram a querer pegar Daniel na falha e não achava e inventaram modos e aí quiseram impedir de fazer Daniel orar sabe irmãos porque o nosso segredo é orar o nosso segredo é a oração o inimigo fica com raiva e com medo quando vê você orando quando vê alguém orando por você o inimigo não quer que a oração esteja na nossa vida e é por isso que Deus me levantou aqui querida é por isso que Deus me levantou meu amado pra estar orando por você pra colocar a oração na tua vida a oração tem poder pra lhe dar vitória a oração tem poder pra mudar história a oração tem poder pra mudar cenário a oração tem poder pra manifestar a glória de Deus na sua vida e eu quero orar nessa noite eu quero orar eu quero clamar pra que Deus ele cumpra aleluia todos os pensamentos que ele tem pra tua vida pra que Deus ele cumpra todos os projetos que ele tem na tua vida o inimigo ele quer impedir que a gente ore o inimigo ele quer impedir que você ore o inimigo ele quer impedir as nossas orações mas ele não consegue porque eu fui levantado pra isso pra estar orando pela tua vida pra estar ali apresentando a Deus pra estar apresentando você aleluia glória a Deus pra estar levantando você com um projeto vivo oh glória um projeto vivo de Deus onde Deus vai realizar um grande plano aleluia na sua vida tem lugar de destaque já tem gente que está ali observando já tem gente que tem condições já tem gente com estrutura financeira que tem voz que já está observando você se prepare que essa pessoa vai mandar lhe chamar essa pessoa vai mandar lhe chamar vai ter uma conversa com você e ela vai dizer eu vi que você tem capacidade ela vai dizer eu vi que você tem condições que você tem futuro e essa pessoa vai lhe dar a mão nesse lugar essa pessoa vai dar a mão a você nesse lugar você vai ter futuro você já tem futuro e quem não te via vai começar a te ver quem não te via vai começar a te enxergar quem não te via vai começar a observar aleluia algo diferente na tua vida porque vai brilhar o que está dentro de você vai começar a aparecer o que está em você vai começar a brilhar diante de alguém que pode lhe ajudar e é por isso que essa pessoa vai mandar te chamar e vai ter uma conversa com você e nessa conversa ela vai dizer eu vi que você é diferente eu vejo que você é especial e ela vai dar a mão a você através dessa pessoa você vai ter uma grande oportunidade porque até quem não te via vai começar a te enxergar você toma posse eu quero orar por você eu quero orar o diabo ele não quer que eu ore mas eu oro a si mesmo porque você precisa de oração você precisa estar banhada por muitas orações você precisa estar debaixo de poderosa oração para que a tua vida realmente comece a dar certo para que os planos de Deus realmente se cumpra em você se você quer que eu ore coloque o seu nome aqui nos comentários coloque o seu nome nos comentários e diga assim pastor Rodrigo Ferreira ora por mim sou carente das suas orações eu vou estar orando agora eu vou estar levantando um clamor vai deixando o nome porque de madrugada também eu estarei orando por você tá em nome do seu Jesus Cristo já colocou o nome aqui coloque o nome queridos porque eu leio viu eu leio os comentários e eu vejo o nome das pessoas e eu apresento tá louvado seja Deus eu apresento o teu nome a Deus eu clamo por você ao senhor para que o senhor ele possa ter misericórdia de você e lhe ajudar em meio a essas situações aleluia vai colocando o seu nome para receber uma poderosa oração escuta com muita atenção antes de eu orar eu quero convocar você aleluia para fazer o propósito da nossa casa de oração irmãos nós estamos por etapa já pagamos o terreno glória a Deus e agora nós queremos construir a casa de oração da resistência cristã aqui em Alagoa cidade de Rio Largo tá então nós precisamos agora de materiais de construção tá nós temos um predreiro aqui e nós vamos fazer aleluia nós vamos fazer aqui o alicerce da casa de oração e nesse alicerce ele fez um orçamento eu levei para o depósito e o depósito fez o orçamento tá e nós temos precisando de quatro mil reais para começarmos o alicerce da casa de oração tá então eu trago aqui diante de vocês o propósito da construção da casa de oração tá para todos nós fazermos esse propósito tá certo coloca aqui o seu propósito faça a sua contribuição e diga assim senhor esta contribuição esta oferta esse dízimo é para a construção da casa de oração e nós vamos comprar os materiais e vamos construir tá pastor como é que eu posso ajudar aqui na descrição irmãos na descrição tem o número da nossa conta aqui embaixo a descrição tem o número da nossa conta tem o número do nosso pix tem a conta do Brasil a conta da caixa tá aqui embaixo faça seu propósito para que a gente compre os materiais e comece a construir a casa de oração aqui em Alagoas ela está orando por você amém louvado seja Deus e eu quero orar pela sua vida agora que colocou o nome aqui em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor meu Deus e Senhor meu Pai em nome de Jesus tu tem pensamentos pra esta vida o Senhor tem coisas novas pra fazer nesta vida o Senhor tem coisas grandes pra realizar nesta vida tem muita gente com inveja dela Pai tem muita gente com inveja dele querendo parar querendo atrapalhar repreende os invejosos a Deus assim como o Senhor deu vitória a Daniel contra aqueles invejosos dá vitória meu Senhor aleluia a extra vida eita glória contra a inveja contra o olho grande Deus em nome do Senhor Jesus Cristo entra na causa meu Deus entra na causa meu Senhor entra na causa pra dar vitória aleluia aleluia espírito contrário eu repreendo você saia desta vida espírito santo de Deus seja excelente nesta vida meu Pai levanta esta mulher dessa enfermidade Senhor cura ela em nome de Jesus faz uma coisa nova nesta vida meu Deus aleluia eu repreendo toda a enfermidade toda a obra de macumbaria feitiçaria olho grande empecilho que vem pra querer acabar pra querer destruir eu te repreendo em nome de Jesus caia por terra seja queimada seja queimado no nome do Senhor Jesus Cristo que a prosperidade lhe alcance que as bênçãos do Senhor seja derramada sobre sua vida e que você possa viver os melhores dias os melhores momentos da sua vida em nome de Jesus vai recebendo vai recebendo poder vai recebendo virtude vai recebendo glórias da parte de Deus agora que seja derramado sobre você a unção do Altíssimo em nome de Jesus recebe agora aleluia em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus seja contigo em nome de Jesus amém graças a Deus Deus abençoe vocês pra glória de Deus a irmã Josélia Maria Silva falou Pix eu fico sem retorno eu não entendi filha o nosso Pix tá aqui na conta tá na descrição eu não entendi o que a senhora quis dizer o Edésio Valentim em breve enviarei minha contribuição é Valentim amém filha faça mesmo a gente queremos colocar o alicerce da casa de oração tá e contamos com o seu propósito Deus me disse irmãos que quem colocar a mão nesse propósito se prepare porque vai ser honrado vai ser honrada em nome de Jesus tá então coloca a tua mão nesse propósito faça o seu propósito da construção da casa de oração e se prepara pra receber a tua honra amém família que Deus lhe abençoe e que os planos dele o pensamento dele se cumpra tem lugar de destaque você vai se distinguir em nome de Jesus recebe até amanhã oito horas da manhã viu em nome de Jesus a paz de Cristo família louvado seja Deus